Há mais ou menos duas semanas o meu canal foi invadido e deletaram tudo, mudaram todo o nome, enfim, apagaram um trabalho de 10 anos que eu tenho aqui no YouTube. Pelo amor de Deus, cara, é impressionante o grau de maldade que vocês têm, mas isso não vai ficar assim não, cara. Chega, já tô cansado. Finalmente, como vocês estão vendo, eu consegui recuperar, recuperei aí o conteúdo, recuperou acesso ao canal e a minha vida no YouTube está de volta. Mas como vocês sabem, cara, há muito tempo aqui no YouTube, meu trabalho tem sido bem devagar, eu tenho parado algumas séries no meio, isso tem irritado muitas pessoas, a galera tem parado de acompanhar, alguns até se desinscreveram no canal. E eu quero explicar pra vocês o que aconteceu nesse tempo, por que eu cheguei a ficar desanimado com o canal e o que tá acontecendo na minha vida fora do YouTube, cara. Tem toda uma vida fora do YouTube que a maioria das pessoas aqui do canal não conhece, não acompanha, eu tenho certeza que vai se interessar a partir desse. É o seguinte, cara, 2022 foi um ano que a minha vida mudou muito, foi o melhor ano da minha vida, minha vida mudou bastante. Quem me acompanha no Instagram sabe disso, né, lá tem um destaque da minha vida em 2022 que você pode acompanhar e foi muito doida. Eu assinei com a NBA Brasil, né, com a Liga, com a NBA oficial, sim, se você não sabe, eu sou funcionário da NBA hoje. Hoje eu comento jogos da NBA, né, eu comento hoje através do Prime Video, mas eu já comentei na TNT, já comentei na NBA League Pass e outras emissoras também já comentei jogos oficiais da NBA. E participo também do Panela, do Prime Video, um programa Panela NBA, que é um programa de NBA irregular, que sai toda quinta-feira, excelente programa. E por que eu tô falando isso? Porque minha vida mudou muito além do 2K. Hoje eu não consigo mais focar minha vida só no NBA 2K, Jó. Você tá falando então que o 2K aqui no canal vai acabar? Calma, não é isso que eu tô falando. O que eu tô dizendo é o seguinte, quando eu tenho que jogar só o 2K, eu fico meio desanimado, porque hoje minha vida, cara, ela avançou muito além do NBA 2K, tá ligado? Quem me acompanha em 2022 sabe que eu comecei a fazer live. Automático, é bom, automático. Não é possível, não é possível, eu tô acreditando nisso. Não é automático. E ainda doidão. Um tubarão, gente. Sabe que tubarão é... O quê? O que é isso? Que... Meu Deus do céu. Ele veio, ele fez um step-back lá pra casa do caralho, então ele não arremessou, agora ele infiltrou. Ele vai pra ele e tem um bloco maravilhoso, meu Deus do céu! Eu comecei a fazer ao vivo, jogo NBA 2K na live também, mas eu faço muita coisa, eu reajo às rodadas do NBA, reajo aos gols, faço tireless, faço conteúdo de NBA, reajo à vida dos jogadores, jogo online nos outros jogos, toda sexta-feira a gente joga GTA aí com a rapaziada, enfim. Put... Calma! Gênio! Filho da p***, Mose! Vou voltar, vou voltar! Gênio! Gênio do futebol! Conheço futebol! Tem sido muito bom. Em 2022, cara, aconteceu uma coisa que mudou minha vida pra sempre. Além de ter assinado com a NBA, eu fui indicado pra melhor streamer masculino de 2022. Seja mais colorido! Seja mais colorido! Seja mais colorido! Me vá para a manutenção! Trinta-feira! Carta-feira! Carta-feira! Fora isso! Fata-feira! Carta-feira! Eu concorri com o Casimiro, com o Alonzoca, com o Gaulesco Cara, ter concorrido a esse prêmio me fez ter um estalo Eu sou muito além do que o NBA 2K, tá ligado? Você, você, você me conheceu aqui no canal do YouTube Com o NBA 2K, com o Maikari Mas eu sou muito além disso, cara Eu tenho criado conteúdo muito além do NBA 2K E eu quero apresentar isso aqui pra vocês Ah, Jota, você vai perder completamente o foco do canal? Você vai tirar completamente o 2K daqui? Você vai trazer outros jogos nada a ver? Não, aqui no canal, não Aqui no meu canal eu pretendo atualizar o meu conteúdo de NBA 2K Tô querendo trazer carreiras mais rápidas Mais simulações de carreira A próxima eu pretendo fazer a carreira do Bronny junto com o Lebron Waller Mas eu quero que seja uma carreira rápida pra vocês curtirem Eu vou trazer ainda, claro, o Maikari no NBA 2K 24 Legendado eu vou trazer pra vocês Mas vai acabar bem rápido Porque eu quero trazer outras coisas Eu quero trazer reconstrução, PC por um dia Simulação de carreira, jogadores aposentados, enfim Quero trazer muita coisa pra vocês Parque também quero trazer Builds, tutoriais Muita coisa de 2K pra apresentar pra vocês Muito além do Maikari, tá ligado? Que aqui no meu canal hoje eu acho que tá muito preso ao Maikari E eu fico sem vontade de jogar Muitas vezes sem vontade de gravar Isso afeta diretamente a produção de conteúdo pro canal Além disso, além do NBA 2K que vai evoluir aqui no canal Eu quero trazer NBA Preste atenção Eu quero trazer a NBA aqui pro meu canal Não os jogos ao vivo Mas eu quero trazer conteúdo de NBA Eu quero trazer tireless de NBA React Eu quero trazer vídeos de curiosidade Vídeos de top 5 da NBA Vídeos de notícias Eu dando minha opinião Eu simulando alguma coisa da temporada, tá ligado? Trazer todo o conteúdo de NBA Que eu faço em live Que deu muito certo Que me fez ser finalista de melhor streamer masculino do ano Eu quero trazer aqui pro meu canal Porque o meu canal hoje é de 2K 23 É de 2K É de Maikari Mas nem sempre foi assim Por muito tempo, cara Eu trouxe FIFA no meu canal Eu trouxe PES Eu trouxe OK no gelo Eu trouxe jogos de corrida Eu trouxe várias coisas no meu canal Que acabou ficando no foco só do 2K Só da carreira jogador, tá ligado? E por muito tempo eu tive medo de mexer nisso Ah, e se a galera se desinscrever? Se a galera parar de assistir? Se os viewers caí, tá ligado? O número de visualização caí Cara, sinceramente Eu não posso mais ficar preocupado com isso Senão o meu canal não vai pra frente Eu vou ter que abandonar o canal e criar outro, tá ligado? Não é o que eu quero Por quê? Porque é o meu canal É o canal do J Não é o canal de 2K, tá ligado? Você deve ter conhecido só com 2K Mas nem sempre foi assim Então eu quero trazer um foco aí Trazer mais coisas pro meu canal De 2K Claro, não vou abandonar Mas quero trazer mais NBA Quem sabe trazer FIFA Quem sabe trazer PES Quem sabe trazer carreiras E outros jogos de esporte Trazer NFL Que um dia já teve muito aqui no meu canal A galera sabe disso Quem sabe Quem é que lembra aí da carreira Que a gente foi campeão Com o nosso Open Raiders, velho Então assim, quero trazer mais coisas aqui no canal Além do Mike Carrillo Então quero que vocês deixem nos comentários O que você acha dessa nova fase do canal Eu tô muito animado pra trazer essa nova fase do canal Por quê? Ah, J Você tá animado e vai abandonar de novo Não, cara Isso é exatamente o que eu faço hoje Todos os dias na Twitch E esse conteúdo das lives Podem vir aqui pro meu canal, tá ligado? E vocês acompanharem comigo Se vocês quiserem Então assim, deixe nos comentários O que você espera do conteúdo da minha live daqui pra frente O que eu posso trazer que eu ainda não trouxe O que eu posso trazer que eu ainda não trouxe O que eu posso trazer que eu ainda não trouxe O que eu posso trazer que eu ainda não trouxe Quero agradecer a todo mundo aí Que se preocupou comigo Se me sigam nas redes sociais Que perguntam se conseguiu com o canal Que tem procurado meu conteúdo Eu não tenho encontrado Mas voltei Meu conteúdo antigo vai ficar aí Tá intacto O Google conseguiu me devolver Todo o conteúdo que a galera tinha deletado Fazer o estudo de volta Mas a partir desse vídeo A partir de hoje Tudo vai mudar, né rapaziada? Minha vida mudou muito em 2022 Minha vida deu um estalo absurdo Com as lives Com a NBA Com o conteúdo Além do ticket que eu tenho criado E eu quero trazer aqui Pro meu canal Espero que vocês não me abandonem Eu espero que novos inscritos cheguem E as pessoas consigam Curtir o meu conteúdo Além do NBA 2K Porque eu tenho muita coisa Pra mostrar pra vocês Além só do My Carreiro Certo, rapaziada? Eu vou ficando por aqui Não esqueça de deixar nos comentários O que você espera Nessa nova fase do canal Fui